O que é o Fabão? Linda de se ver, né? Para o adversário. De novo o Fabão. Sozinho, ele e a bola. Pronto para dar o chutão. Mas se enrolou. A bola continuou por ali. Fabão derrubou o André Lima na área. Pênalti que o árbitro Leonardo Gaciba não viu. O duelo Fabão-André Lima rendeu boas imagens. Essa cama de gato, por exemplo. Que tal? Mas Fabão também jogou a favor do Santos. Cobrou falta. Um travessão. No fim, zero a zero. Botafogo ainda na zona de rebaixamento.